Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Olá Brasil, olá cidade, olá você. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019. Acabou o mês, acabou o mês, né minha gente? Olha aí, a partir de agora você vem junto comigo, eu, Nilson Araújo, trazendo para você aqui as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Participe pelo nosso WhatsApp, a gente já coloca aqui na tela, olha aí, ó, 997-824426 para você enviar fotos, imagens, áudios dos problemas, das situações aí do seu bairro, da sua rua. Fique à vontade. Problemas da sua rua, do seu bairro, como esse aqui, ó, problemas dos moradores lá dos bairros São Joaquim, Barão e Vila Rica. Está uma novela aqui do lar, né? Aquela ponte que o pessoal passa para acesso aos bairros Barão, Vila Rica, está uma verdadeira novela, uma novela sem fim. E até quando vamos sofrer, até quando vamos sofrer com essa ponte que pode cair a qualquer momento? É o questionamento dos moradores lá do bairro São Joaquim. Olha aí, a insegurança para quem passa, né? Assim como mulheres, jovens, que vão à escola, né, com frequência. A ponte que interliga esses bairros é uma reivindicação há anos e até hoje nada de resolver o problema, nada de resolver a situação. Olha o carro passando, olha aí, ó. Imagina se acontece aí uma catástrofe. E entra prefeito, sai prefeito e nada. Os moradores pedem uma providência. Olha, tem até um buraco, a gente vai mostrar ali, ó, o buraco. Uma cratera. Olha aí, ó. Cadê? Cadê a prefeitura vendo essa situação? Se cai uma criança ali, só Deus na causa, né? Motociclistas que passam também. É a ponte do São Joaquim, a famosa ponte que interliga o Barão Vila Rica. Ó, minha gente, vamos desengavetar aí os projetos, né? Vamos fazer, vamos pedir verba aí para os deputados federais e estaduais. É, olha aí, tanta coisa para se fazer. Isso aí é a área de segurança também, viu? Bom, os moradores do bairro Batajim, já que nós estamos falando aqui do São Joaquim, essa região ali, no Batajim não é diferente, porque eles estão insatisfeitos com algumas situações. Eles relatam que na rua Francisco Braga, ali com a rua Indaiá, não tem boca de lobo. E o que que acontece? A água fica parada, água fedida, olha aí, mau cheiro. E ainda mais ali que é muito, é, é abaixada, né? É, é abaixada, olha aí, olha como é que fica, como é que fica, na frente da sua casa. Causando mau cheiro, a limpeza, as margens ali, então, é, nem se fala, né? Olha aí, ó, tá vendo aí a água? Cadê o pessoal da Dengue? Ô, pessoal da Dengue, cadê vocês? Dizem que tem um projeto também ali, é, pra, daquela área que fica em frente ali, a rua Indaiá. Essa aí, ó, instalação de playground, de, de, de uma área de recriação. Olha o mato que tá isso, gente. É? Olha aí, ponto de ônibus. Ponto de ônibus ali, falar pra você, tá difícil, olha aí, essa sujeira que tá isso. Os moradores enviaram aqui pra gente. Olha aí a Dengue, ó, a água tá verde ali, ó. Área da Prefeitura. Olha o ponto de ônibus lá, como é que pega ônibus aí, ó, né? Numa situação como essa aí. Fala pra mim, fala pra mim. Fala pra mim, autoridades. Como é que pega ônibus numa situação dessa aí, ó, né? Perto da, da, da água suja, parada, esverdeada. É lamentável, né? Tomara que, tomara que o Papai Noel chegue rápido, né? Porque dizem que o presente vem no Natal. Olha, uma farmácia na Avenida Silo, no centro de Santa Bárbara do Oeste, foi alvo de criminosos, foi alvo de furto. Só que, dessa vez, a Polícia Militar colocou a mão nos autores. Eles foram presos. Um casal foi detido na SP 304, na Luiz de Queiroz, com remédios de alto custo em farmácias que foram furtadas da nossa região. Ambos teriam levado duas caixas de medicamentos, cada unidade no valor de R$ 750,00. Tem imagens pra gente? Coloca aí. Olha aí, os ladrões, os suspeitos aí, ó. Cada unidade no valor de R$ 750,00. Os ladrões ocupavam um veículo Honda Civic, placas de São Paulo, capital. Quer dizer, eles vêm lá da capital pro interior, né, de São Paulo pra praticar esses tipos de furto. roubam aqui e vão vender esses medicamentos aí, ó. É medicamentos pra... Pro combate, né, pro tratamento, tratamento do câncer, né? Que coisa lá, ó. Foi aqui numa drogaria no... No centro de Santa Bárbara do Oeste. Volta pra mim, volta pra mim. Vamos falar da dívida da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste? Pois é, né? Essa dívida que, falar pra você, vem aumentando e crescendo a cada dia. Nós já citamos aqui, nesta semana, dívidas da Prefeitura. A gente tem dados aqui, ó. Dados por tal transparência total da dívida do município. Olha aí, em 2012, quando a Prefeitura foi entregue ao prefeito Denis Andia, em 2012, 58 milhões de reais. Veja como que aumentou essa dívida até o ano passado. É? Dados esses aí do portal transparência. Olha aí, ó. 2018, mais de 155 milhões de reais. Um aumento de 165,75% na administração Denis Andia. Há seis anos no comando da Prefeitura. Então, isso é pra você, internauta, ficar atento. A dívida do município cresce, ó. 2012, 58 milhões. Quando o prefeito pegou. Em 2018, mais de 155 milhões. É um absurdo, né? É um absurdo. Receita da Prefeitura de Santa Bárbara. 2.012, 296 milhões. 2.018, mais de 464 milhões de reais. Quer dizer, a receita aumentou. É o balanço orçamentário. O aumento da receita da Prefeitura durante a administração do prefeito Denis Andia foi aí de 66,44%. Houve um aumento. Houve um aumento. Olha aí, o aumento esse, infração do país no período da administração do prefeito Denis Andia, que foi de 49,85% de 2012 a 2018. Então, portanto, a receita cresceu. É isso que eu não consigo entender. A receita do município cresceu mais de 1,33 vezes acima da inflação. Representando aí um aumento real de 16,55%. Aí eu quero me explique como é que essa dívida vem aumentando a cada dia. Como é que aumenta a cada dia? As negociações, as negociações das dívidas a longo prazo, FGTS dos servidores públicos, negociações das dívidas. Aí, meu filho, aí o caixa fica no vermelho. É uma preocupação muito grande aí para o município de Santa Bárbara do Oeste, viu? A gente como munícipe, você como cidadão barbarense, há de se preocupar, viu? Fique ligado. Bom, agradecer a sua audiência, o seu carinho. Amanhã não, amanhã é sábado, amanhã é folga. Mas na segunda-feira a gente volta. Obrigado pelo carinho. Até segunda. Tchau, pessoal.